Olha gente, nesse final de semana, bares e casas de shows da Praia de Iracema foram obrigados a cancelar programações após ameaças de integrantes de uma facção criminosa da região. Eu vou pedir sua atenção para esse caso e já vou começar logo a extrapolar a partir de agora, porque por mim eu falaria o que eu estou pensando, mas eu não posso. Eu não posso. Eu tenho que falar de acordo com a situação. Pois bem, sabe qual é a situação? É que neste estado, ninguém consegue trabalhar sem autorização dos criminosos. Para você abrir uma empresa, você precisa pagar todos os impostos por ela. Para você manter uma empresa, você precisa continuar pagando todos os impostos por ela. Mas para ela manter-se funcionando, você precisa da autorização de criminoso. Sem nenhum direito à segurança, porque os policiais estão nas ruas. Tem toda uma operação, mas quem manda são os criminosos. Fecha a porta, você tem que fechar. E caladinho, viu? Pode responder nada não. Pode não. Não pode nem transitar de um bairro para o outro. Imagina trabalhar. Não. Como se fosse pouco. Ei, preste atenção. 12 horas e 24 minutos. Praia de Iracema. Cartão postal da capital cearense. Um lugar onde o mundo inteiro vem passear por lá. Pois lá. O decreto seria para fechar as portas. Ninguém trabalha porque morreu um criminoso. Morreu um criminoso. Todo mundo tem que ficar caladinho. Não pode trabalhar. Ninguém pode sustentar sua família. Ninguém pode ir e vir. Tem que respeitar criminoso. E detalhe. O bonitão aí, ó. Aliás, os bonitões. Olha aí, ó. Ameaçou os policiais. Vem aqui. Deixa eu te contar essa história. Ei. Foi preso. Ele foi. Mas adivinha o que vai acontecer com ele? Natan Gomes mostra pra gente. Após a ordem que foi dada por uma organização criminosa para que o comércio aqui da praia de Iracema parasse de funcionar, foi feito um patrulhamento. E os policiais militares do batalhão de policiamento de turismo conseguiram prender em flagrante esse homem que vocês acompanham agora na fotografia. O Francisco Henrique, de 33 anos. Segundo os agentes de segurança pública, o Henrique, ele estava fazendo parte do grupo criminoso que estava ameaçando os comerciantes aqui da região e também colocando ordem para que todos os estabelecimentos parassem de funcionar. O fato aconteceu durante o final de semana. A imagem que foi registrada pelas câmeras do vídeo monitoramento da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social mostram o exato momento em que uma dupla criminosa se aproxima de um carrinho de lanches. Um homem que estava em um patinete e o outro criminoso que estava em uma bicicleta. Eles dão a ordem e em seguida saem já para outros estabelecimentos aqui da região. Inclusive, uma casa de forró que fica aqui nas proximidades também teve a atividade suspensa e nós conseguimos um áudio de uma das pessoas que presenciou toda a situação. Como de costume sempre, vou a uma casa de show na praia de Iracema. Estando lá no forró no meio da noite, a banda parou de repente. Aí, os funcionários do clube subiram ao palco, pegaram o microfone e deram a notícia que o forró iria acabar. A investigação inicial da Polícia Civil apontou de que as ordens que foram impostas pelo crime organizado seria em consequência da morte de um homem que seria pertencente ao grupo criminoso aqui da região. A situação aconteceu no mês de junho desse ano. Samuel Douglas, ele estava fugindo de uma abordagem policial pela avenida Pessoa Anta quando ele teria direcionado a arma para os agentes de segurança pública. Nesse momento, os policiais militares realizaram os disparos de arma de fogo. Samuel foi atingido e não teria resistido à gravidade dos ferimentos. E por conta dessa morte, os criminosos chegaram aqui na praia de Iracema querendo colocar a ordem para que as atividades fossem suspensas rapidamente. O cerco policial foi fechado e agora a equipe da Polícia Civil trabalha para poder localizar os outros homens que participaram dessa situação criminosa que deixou os trabalhadores aqui da praia de Iracema extremamente assustados. Após o trabalho da polícia, a normalidade voltou, mas pelo fato dos outros criminosos não terem sido localizados, existe a possibilidade dessa ordem voltar. e por esse motivo que em alguns trechos aqui da região existem policiais militares do BPTU e também do batalhão que atuam aqui na região fazendo vistorias, abordagens para que essa cena não volte a se repetir. Natan Gomes para o Cidade 190. E aí, em resposta, a Lu, aliás, complementando o que a Lu falou, adivinha quanto tempo esse rapaz, pergunta se ele vai permanecer preso, hein? Vai permanecer preso por constrangimento ilegal? Vamos botar uma ameaça? Não, vamos supor que o juiz interpretou a ameaça, que é um pouquinho mais pesado? Ele também não vai ficar, não. Não vai ficar preso é de jeito nenhum. Uma hora dessa ele deve estar assistindo ao programa já. A audiência de custódia já deve ter acabado e ele já deve estar solto. Fazendo outros tipos, cumprindo outras ordens do dono da boca. Ou precisa ser profeta, precisa ser mestre dos magos para a gente adivinhar que isso aconteceu, isso vai acontecer. Não precisa. Então ele não vai passar nem, ora, 24 horas. Se ele foi preso ontem, nem 12 horas. Nem 12 horas detido. Já deve ter vazado há muito tempo, a essa hora inclusive, para fazer pior do que ele fez lá na Praia de Decema com os comerciantes.